A Seara, que patrocina a Seleção Brasileira, tá lançando um peru de Natal que bate um bolão. É só ela entrar em campo que aí sim os amigos partem pro ataque. Aí sim a vizinha invade a área. Aí sim as amigas se escalam pra ceia. Aí sim o prédio inteiro vai comemorar na sua casa. Peru Seara, aí sim.